Alô amigos do futebol! Neste vídeo iremos mostrar os números de Fortaleza e Red Bull Bragantino. Em um primeiro momento, mostraremos um resumo dos principais índices de Fortaleza e Red Bull Bragantino. Num segundo momento, vamos analisar através de gráficos os ataques e defesas dos dois times. E em um terceiro momento, mostraremos o desempenho das duas equipes nas 12 rodadas, fique até o final e tenha subsídios para uma análise. Vamos lá! Fortaleza e Red Bull disputaram 36 pontos. Ambas as equipes ganharam 24, tendo um aproveitamento de 66,7%. Ambas perderam 12 pontos. O Fortaleza tem 20 gols pró e o Red Bull 24. O Fortaleza com 9 gols contra o Red Bull com 15. O saldo do Leão é de 11 gols e o do Red Bull de 9. Ambas as equipes fizeram 12 partidas. O Fortaleza com 7 vitórias, o Red Bull Bragantino com 6. O Fortaleza com 3 empates, o Red Bull com 6. O Fortaleza com 2 derrotas e o Red Bull ainda não perdeu na competição. O Fortaleza como mandante fez 16 pontos e como visitante, 8. E o Red Bull é exatamente o contrário. Como mandante fez 8 pontos e como visitante, 16. Vamos agora para a análise gráfica dos ataques e defesas de Fortaleza e Red Bull Bragantino. Começando pelo ataque do Fortaleza. No primeiro tempo, ele já fez 4 gols, ou seja, 20% dos gols marcados. Ele tem 2 gols entre 16 e 30 minutos do primeiro tempo e 2 gols nos acréscimos. O segundo tempo é o melhor tempo do Fortaleza para a confecção de gols. Nos 15 primeiros minutos, ele já fez 6. Entre 16 e 30 minutos, 5. Entre 31 e 45 minutos, 4. E nos acréscimos, 1. O segundo tempo do Fortaleza já rendeu 16 gols ao clube. Isso representa 80% de todos os gols marcados pelo tricolor de aço. Olhando a defesa do Red Bull, nós vamos ver que, no primeiro tempo, ela já sofreu 6 gols. Corresponde a 40% dos gols sofridos pela defesa. E no segundo tempo, 9. Então vamos lá. Nos 15 primeiros minutos, o Red Bull ainda não sofreu gols. Agora, entre 16 e 30 minutos, ele já sofreu 5 gols. Entre 31 e 45, nenhum gol. E nos acréscimos, 1. Vale ressaltar o segundo tempo deles. Nos 15 primeiros minutos, ainda não sofreu gol. Mas, nos 16 a 30 minutos, já sofreu 5 gols. Entre 31 e 45 minutos, 2. E nos acréscimos, 2. Onde o Fortaleza pode tirar alguma vantagem? Exatamente pela quantidade de gols que ele faz no segundo tempo. E a defesa do Red Bull sofre também mais gols no segundo tempo. Então, esse momento crítico da defesa do Red Bull, que é entre 16 e 30 minutos, pode ser o momento do ataque tricolor se aproveitar e tentar buscar a vitória nesse intervalo de tempo. Já a defesa do Fortaleza, que irá desfalcada, ela já tomou 6 gols no primeiro tempo e 3 no segundo tempo. No primeiro tempo, entre o primeiro minuto e até o décimo quinto, já tomou 2 gols. Entre 16 e 30, tomou 1 gol. E entre 31 e 45 minutos, já tomou 3 gols. Nos acréscimos, ainda não tomou gol. E no segundo tempo, tomou 1 gol. Nos 15 primeiros minutos, entre 16 e 30, 1 gol. E entre 31 e 45 minutos, também 1 gol. Qual vai ser o grande desafio da defesa do Fortaleza? Segurar este ataque do Red Bull, que é o primeiro em gols. Olha só. No primeiro tempo, eles já marcaram 11 gols, que representa 46% de todos os gols. E no segundo tempo deles, eles já fizeram 13 gols, que corresponde a 54%. Nos 15 primeiros minutos, já fizeram 4 gols. Entre 16 e 30, 3. Entre 31 e 45, 3. E nos acréscimos, 1. No segundo tempo do ataque do Red Bull, Nos 15 primeiros minutos, fizeram 2. Entre 16 e 30 minutos, fizeram 5. Entre 31 e 45 minutos, mais 5. E nos acréscimos, 1. Então, a defesa do Fortaleza vai ter que estar muito atenta ao segundo tempo do ataque do Red Bull. O desempenho das duas equipes. Neste gráfico de linhas, nós observamos que Fortaleza, no início da competição, ficou 3 vezes num primeiro lugar. E o Red Bull, em 4 ocasiões, ele foi primeiro. Observando que Fortaleza, ele chegou a uma quinta colocação e subiu para uma terceira. O Red Bull Bragantino vinha de uma segunda colocação e desceu para uma quarta. Então, vamos olhar aqui como é que foram as 12 rodadas das ambas as equipes. Para o Fortaleza ter chegado a esse crescimento, a gente vai focar na décima rodada, décima primeira e décima segunda. Todas as três com vitórias. Na décima rodada, ele ganhou do América de Minas, na décima primeira do Corinthians e na décima segunda do São Paulo. Então, o Fortaleza, ele vem de três vitórias seguidas. Já o Red Bull Bragantino, nas três últimas rodadas, ele vem de três empates seguidos. Empatou com o Cuiabá, com o Atlético Paranaense e com o Santos. Então, são três empates seguidos. Bom, pessoal, estes eram os números que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. E se você gostou, por favor, dê aí o seu like, o seu joinha. O canal continuar crescendo, que ele, graças a Deus, está crescendo. E, por favor, se inscreva no canal e nos ajude. Obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí